Salve Yansã! Salve Xangô! Epa, re, re, Yansã! Vem seu demanda! Salve Yansã! Lanaruanda! Epa, re, re, Yansã! Vem seu demanda! Yansã! Salve Xangô! Você é um trovão ronco! Salve Yansã! Lanaruanda! Epa, re, epa, re, Yansã! Vem seu demanda! Sarava Yansã! Lanaruanda! Epa, re, epa, re, Yansã! Vem seu demanda! Yansã! Orixá de Umbanda! Rainha do seu Jacuta! Yansã! Orixá de Umbanda! Rainha do seu Jacuta! Sarava Yansã! Lanaruanda! Epa, re, epa, re, Yansã! Vem seu demanda! Sarava Yansã! Lanaruanda! Epa, re, epa, re, Yansã! Vem seu demanda! Epa, re, epa, re, epa, re, Yansã! Vem seu demanda! Epa, re, epa, re, Yansã! Vem seu demanda! Sarava Yansã! Epa, re, epa, re, epa, re, epa, re, epa!